Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós temos o prazer de receber aqui na Super Notícia FM o deputado federal Diego Andrade, do PSD. Deputado, bom dia. Bem-vindo aqui à Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, deputado. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. E, deputado, eu queria começar falando com o senhor a respeito de um assunto que está na ordem do dia, que é a questão da reforma da Previdência. Ontem, o presidente Michel Temer fez um encontro, pleno domingo, coisa rara de se ver em Brasília, né? Um encontro com líderes dos partidos, com representantes da base aliada, com os ministros mais próximos dele. Tudo na tentativa de garantir, ainda neste ano, a aprovação da reforma da Previdência. E o partido do senhor, o PSD, a gente viu que existe aí uma divisão de opinião entre alguns parlamentares sobre essa questão da reforma da Previdência. Então, eu começo perguntando para o senhor, qual o ponto de vista do deputado Diego Andrade sobre essa reforma da Previdência que o governo Temer tenta emplacar a todo custo, ainda neste ano, na Câmara dos Deputados? Olha, eu tenho um posicionamento muito claro. Eu acho que a gente, mais do que palavras, a gente, com exemplo, a gente demonstra. Quando eu entrei para deputado federal, eu aderia ao sistema do INSS. Eu não aderia a nenhuma Previdência especial. E eu mandei essa mensagem ao presidente da República, mandei aos ministros, dizendo de forma muito clara que eu sou a favor do fim dos privilégios. Enquanto tiver gente aposentando com 30, 40 mil reais, que a gente vê aí, a média do legislativo 28 mil, a média do executivo 9 mil, como é que a gente vai mexer com quem recebe aí, na área privada, 1.600 reais? Então, eu acho que uma boa pauta seria se o governo separasse a questão da Previdência, primeiro, acabando com os privilégios. Aí sim, adiante, o próximo governo poderia fazer uma análise se é necessário ou não fazer mais alguma mexida na Previdência. Mas, no primeiro ponto, o que eu defendo é o fim dos privilégios. Tem gente aí aposentada com 40 e poucos anos de idade, com salários absurdos. Então, isso não é... O Brasil tem que deixar de ser o país dos privilégios. Certo. E, deputado, eu quero falar de uma questão agora até um pouquinho diferente, Rodrigo, mas, vindo mais aqui para o nosso Estado, o senhor já foi diretor da Copasa. E a gente sabe a importância do saneamento na vida de qualquer pessoa, mas a gente sabe também que muitos lugares ainda estão sem saneamento básico. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente por que dessa dificuldade de oferecer esse serviço tão necessário a todos. Pois é, é um serviço extremamente importante, mas, no passado, é uma obra que fica escondida, vamos dizer assim. Então, políticos do passado não priorizaram a questão do saneamento, porque o tubo acaba ficando escondido. Então, isso é uma cultura que vinha no passado. E as gerações agora estão vendo o tanto que fez falta investimentos na questão do saneamento. O período que eu participei, junto à Copasa, na direção da Copasa, eu procurei, eu sou administrador de empresas de formação, levar uma gestão eficiente. Foi um período que a companhia deu resultado. Nós conseguimos reduzir a tarifa de esgoto. Eu cuidei ali da região do sul de Minas e também do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Eram 406 municípios. Não era aqui diretamente na região metropolitana. E fiz o que era possível na época. Colocamos indicadores de desempenho para poder medir os resultados, como deve-se fazer em uma empresa privada e levar a resultado. E aí conseguimos. Em Araxá, conseguimos em Itajubá, conseguimos em Pouso Alegre, conseguimos em Varginha, cidades importantes em Alfenas, colocar o sistema de tratamento de esgoto para funcionar em boa parte, tratando aí o esgoto de milhares de residências. Foi uma atuação empresarial, uma parte da minha vida que eu dediquei muito nesse sentido. E, deputado, na semana passada nós ouvimos aqui na Super Notícia FM um pré-candidato ao governo de Minas pelo Partido Novo, que é o Romeu Zema, que é um empresário muito conhecido no interior de Minas. E aí, sobre a Copasa, sobre a Semig, empresas que são do Estado, ele defendia que elas fossem privatizadas, que elas fossem vendidas pelo Estado. O senhor que esteve lá dentro da Copasa, e está até relatando esse trabalho que fez lá, concorda com essa visão dele? Olha, é uma visão muito, no meu entendimento, essas duas companhias não eram companhias que até pouco tempo davam prejuízo, eram companhias que trabalhavam bem e eram referência em todo o Brasil. No Brasil tem empresas privadas atuando e tem empresas públicas, a Copasa e a Semig, que tem um capital misto. E o saneamento, eu vejo que tem que ter a participação do Estado em parceria com a iniciativa privada, porque se você deixa também só a iniciativa privada, ela vai visar lucro. E, às vezes, tem ações que não dão lucro, ações de recuperar um córrego, de fazer um tratamento ali mais eficiente, são investimentos, às vezes, que nem sempre são superavitados. Então, o que tem que ter, seja público, seja privado, na questão do saneamento, na questão da energia, é uma gestão eficiente, para não ter desperdício, para não ter roubo, enfim, para poder funcionar, no meu ponto de vista. E o Estado tem que acompanhar de perto, porque se passa para a iniciativa privada, então tudo bem, o município que não der lucro, lá em Ribeirão das Neves, não dá lucro. Não, então vamos deixar o esgoto correr a céu aberto. Então, é muito difícil você, talvez, privatizar essas empresas e tirar a presença do Estado. Mas eu concordo que, na maioria das empresas que o Estado participa, ele cria burocracia, cria vários escândalos aí, que a gente já acompanhou também, de corrupção. Mas é preciso ter o equilíbrio na questão do saneamento, na questão da energia, porque tem também o interesse social. Deputado, o senhor atua muito na questão também dos transportes, participando da Comissão de Viação e Transportes. E em setembro, o senhor defendeu a colocação de quebra-molas no anel rodoviário, que é um grande problema que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a questão dos graves acidentes que acontecem por lá, quase diariamente. O senhor acha que realmente essa medida iria diminuir a questão dos acidentes, mesmo sabendo que a intenção do anel rodoviário é uma via para ser um fluxo rápido e contínuo? Pois é, o anel rodoviário, hoje, o que aconteceu? Ele virou uma área urbana demais, né? Então, acaba sendo uma grande avenida com trânsito. A gente vai passar por lá, o carro para e tudo. Aí, você imagina a pessoa que vem com o caminhão carregado pela rodovia, vem viajando centenas de quilômetros e chega naquele trecho. Na cabeça dele, ele ainda está numa estrada, a pessoa que não conhece aquele trecho. Chega em alta velocidade, o trânsito está parado, faz aqueles strikes que a gente já viu, matando pessoas e tendo vítimas. Então, é claro que a solução definitiva seria fazer o rodoanel, desapropriar, fazer um rodoanel e deixar aquela via como uma via mais urbana para os moradores de Belo Horizonte, Contágio, Betim, e fazer um rodoanel para os caminhoneiros, para as... Seria a solução adequada, mas envolve desapropriação, envolve investimentos. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Uma sugestão que eu dei, eu falei, poxa, até que o rodoanel não fique pronto, uma solução que beira simplicidade seria, acima lá no anel, quando esses caminhões estão chegando em alta velocidade, redutores e cabremolas para eles diminuírem a velocidade, para acabar com as mortes. Porque aí não é uma questão só de estar preso no trânsito ou não estar preso no trânsito. Está morrendo gente, é preciso fazer algo. Seria uma medida muito simples e imediata. Mas como que foi vista essa sugestão do senhor pelas outras autoridades, né? O senhor tem conversado com o prefeito da cidade, com o órgão federal também, né, que administra a via? Pois é, eu cheguei a passar, encaminhar o ofício para a NTT, encaminhei também para os prefeitos dos municípios e estou cobrando. É uma medida simples que eu acho que poderia ter sido implementada no dia seguinte, para poder reduzir esses acidentes. O principal objetivo desses quebramolas nos pontos mais altos ali do anel, era que esses caminhões que vêm carregados, reparem para vocês verem, que a maior parte dos acidentes, principalmente que ocorrem e que causam mortes, tem sido com caminhões pesados, normalmente de fora de Belo Horizonte. Aí eles alegam que perdeu o freio, mas não é que perdeu o freio. A gente entende um pouco da área de transporte, porque um caminhão com algumas toneladas, o sistema de freio, se ele vier em alta velocidade, ele se torna ineficiente. Aí o sujeito vai frear em cima da hora com o trânsito parado, ele não consegue frear. Então, por isso, a questão dessa medida simples e imediata, mas ela não substituiria o alargamento dos viadutos, a construção do rodoanel, não vão continuar lutando por isso. Era uma medida para poder acabar imediatamente com as mortes. Pois é, o senhor está falando aí dessa questão do anel rodoviário, deputado, e a gente está num momento em que a Prefeitura de Belo Horizonte está discutindo a proibição de veículos de carga no anel, de 5 da tarde às 8 da noite, que inclusive a maioria dos acidentes ocorre nesse horário. A Prefeitura já anunciou uma fiscalização efetiva de caminhões, agora para começar no dia 11 de dezembro, e ainda discute também essa perspectiva da proibição da circulação de veículos de carga. E existe até uma chiadeira do setor de transporte, dizendo que isso vai representar prejuízo, perda de tempo para aquele motorista de caminhão que eventualmente precisa passar pelo anel. O senhor concorda com essa medida? Poderia ser uma medida concomitante, talvez, a essa que o senhor propõe, dos quebra-molas no anel? Pois é, a medida, a solução ideal e definitiva é a construção do rodoanel. A gente precisa de cobrar isso e a gente precisa de fazer com que... Mas está muito longe essa construção do rodoanel. Pois é, seria a solução definitiva, mas até lá tem que ser feito algo. Eu acho que proibir a passagem de caminhões você tem que dar alternativa. Nós podemos estar afugentando o investimento de Minas Gerais, porque empresas, quando vão se instalar, elas olham e levam isso em consideração. Se não tem passagem permitida, nós vamos ter um atrativo a menos e vamos tirar, afugentar, talvez, empregos e investimentos em Minas Gerais, em Belo Horizonte e região metropolitana. Então, eu acho que essa é a medida mais drástica. Eu acredito que poderiam ser feitas alças na descida do anel para esses caminhões poderem sair. Tem algumas descidas que dá para fazer essas alças com caixa de brita para o sujeito ter onde jogar o caminhão num caso de acidente. Mas a questão dos redutores e dos quebra-molas, nesse momento, porque o trânsito já está lento, eles fariam com que esses caminhões parassem efetivamente, freassem lá em cima, antes deles alcançarem uma velocidade maior para não ter condição de parar. Então, é uma medida, eu acho, mais inteligente. É essa de proibir o transporte de cargas, porque como é que o sujeito vai programar? Ele se programa numa viagem saindo lá de São Paulo e vai passar por aqui em determinado horário. Se ele chega num horário e ele não pode passar, aonde que ele vai ficar parado? Ele vai parar nas rodovias? A gente tem que pensar também nesse profissional e no transporte. O direito de ir e vir, que é constitucional. Então, eu acho que é uma medida aí já muito drástica. Deputado, a gente passa por uma grave crise econômica no Estado, e uma situação que muito se discute por aqui é a questão dos jogos de azar. O senhor já se posicionou favorável à liberação dessa prática, até para o governo, para o Estado conseguir arrecadar com os impostos. E eu te pergunto, em relação à questão social, a gente liberando essa prática do jogo, não seria um facilitador para que mais pessoas tivessem acesso e talvez se viciassem nisso? Olha, é um assunto extremamente polêmico. E com relação à questão da falta de recursos no governo, eu acho que tem que ter criatividade. O brasileiro não aguenta mais pagar tributos altos. A gente tem que trabalhar a redução de tributos. E o crescimento econômico e tributar setores importantes. Nós agora conseguimos lá na Câmara, eu tive uma atuação marcante, o deputado Marcos Pestana e outros deputados, toda a equipe da Amiga, a Associação Mineira dos Municípios Mineradores, de tributar a mineração, que a mineração corresponde a quase 40% da pauta de exportação do Estado de Minas Gerais. E não tinha aí uma CEFEM adequada, um royalty. Nós conseguimos votar na semana passada, isso foi pouco divulgado. Mas há mais de 30 anos não tem uma medida tão importante para Minas Gerais. Isso vai colocar no Estado de Minas Gerais mais de 3 bilhões de reais todos os anos. No momento que o Estado está com dificuldade, e essa medida tem tudo para passar a valer a partir de março agora. Então é uma medida muito importante para Minas Gerais. Com relação à questão dos jogos, eu nunca pratiquei, nunca julguei, nunca gostei de jogar, mesmo porque, eu lembro de um fato, eu era criancinha, pedi meu avô um dinheiro para comprar um canivete, ele chegou para mim, era uma pessoa que eu tenho muita saudade, que me ajudou a me criar na minha formação, e me deu um tapa, eu estava julgando baralho, e ele falou assim, ô Diego, você nunca mais na sua vida joga, joga, nada a valer. Então eu nunca julguei, nunca gostei, nunca tive essa... Mas a gente vê que em toda esquina tem ali uma pessoa julgando um jogo de bicho, hoje a pessoa entra na internet e joga, entra no site de outros países e joga, sem nenhuma regra, sem nada. O que eu disse é o seguinte, parar de hipocrisia, põe um tributo alto nisso aí, alto, e pega esse dinheiro e fala, meu amigo, você quer julgar? Então com o dinheiro que você vai julgar, vai ser utilizado para melhorar a saúde pública, para melhorar a educação. Então, na primeira avaliação que eu fiz, foi essa, mas não tenho opinião 100% formada, mesmo porque esse assunto ainda não foi, não avançou muito na Câmara dos Deputados. Mas se avançar, eu vou ter a oportunidade de estudar mais, ouvir mais quem é contra, quem é a favor, para ter uma posição mais clara sobre isso. Deputado, eu queria falar um pouquinho também das eleições do ano que vem, e do que o partido do senhor, o PSD, pretende fazer aqui em Minas Gerais. O partido do senhor hoje faz parte do chamado bloco independente na Assembleia Legislativa, com deputados que na prática acabam apoiando o governador Fernando Pimentel. Existe ali um ou outro ruído, mas de maneira geral, a gente pode dizer que muitos dos deputados acabam apoiando por estarem nesse bloco independente. O que o PSD pretende fazer na campanha do ano que vem, deputado? O senhor fez aí uma cara de que não concorda muito com essa avaliação que eu fiz. Não, é tranquilo, Rodrigo. Essa avaliação só de apoia ou não apoia, eu acho que o Brasil está meio cansado desse negócio de esquerda e de direita. Tudo que vier da direita, a esquerda é contra. Tudo que vier da esquerda, a direita é contra. O que eu acho que a gente tem que ter é uma posição realmente independente. Se a matéria for boa, se estiver vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, qual o problema? A gente tem que apoiar. Se a matéria é ruim, se é uma matéria que a gente não concorda, a gente vota contra. Então, a posição dos deputados estaduais do PSD, eu acho que está sendo adequada. Quando vem alguma matéria que eles concordam, eles se reúnem, é claro, para ter uma posição partidária, porque é a união, né? É a união que faz a força. São ditados antigos que, se a gente praticar, a gente realmente tem força. Quando é matéria que eles estão de acordo, eles votam favorável. Quando é matéria que não estão, como o aumento de tributos, que foi proposto aí no passado pelo governo do Estado, a maioria absoluta dos deputados do PSD votou contra. Então, assim, eu acho que independente de quem seja o governador, os deputados têm que ter essa independência de quem seja o presidente da República de votar com aquilo que concordam, né? Eles não têm que estar aí amarrados 100% a governo. Porque, de repente, tem um governo que eu gosto, mas ele pode apresentar uma medida que, no meu entendimento, ela é ruim para a população. Aí eu vou votar de forma contrária. Na gestão frente do PSD, a gente tem trabalhado muito procurando pessoas que tenham uma ficha limpa, pessoas que tenham serviço prestado à comunidade para trazer para o partido. Fizemos assim na eleição municipal e tivemos grande êxito. O partido hoje já é o terceiro maior partido do país. Nós somos 11 deputados em Minas Gerais. São 57 prefeitos, aproximadamente 50 vice e 500 vereadores. Então, um crescimento de mais de 100% nessa gestão nossa. Mas não foi porque eu, Diego, fiz sozinho. É porque nós trabalhamos em conjunto, valorizando cada deputado para que ele pudesse ter atuação onde ali ele tem reconhecimento, tem trabalho prestado, valorizando cada liderança do partido. E é dessa forma que a gente quer construir aí a questão para 2018. Não está definido ainda, mas eu vou trabalhar muito para que isso venha da base e da formação do interior do partido mesmo e identificar o que está mais antenado, mais com viabilidade e com possibilidade de ajudar Minas Gerais a melhorar. Eu estou acompanhando de perto a questão da atual gestão do governador. Tem algumas coisas que eu gostei no que diz respeito à segurança pública, de colocar aí os policiais, não ficar dentro do quartel, colocar aquelas unidades móveis que a gente está vendo em vários pontos e se inibe a bandidagem, foi uma medida positiva, mas tem o crítico aqui forte na questão da saúde. Acho que a questão da saúde, a falta dos repasses, não está priorizando a questão da saúde, todo o Estado e Minas Gerais. Essa é uma crítica que eu faço de forma muito forte. Mas nós vamos nos reunir ainda prioritariamente. Vamos trabalhar para ter candidatura própria. É sempre uma... a gente ter aí, construir uma candidatura, mas isso não é obsessão, a gente vai tentar aí também dialogar com as forças políticas do Estado e principalmente com a população. Deputado Federal Diego Andrade, do PSD, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Rodrigo, o prazer é todo meu, sempre as ordens, pronto aí para colaborar e parabenizar vocês por estar levando informação, notícias, dessa oportunidade aqui da gente conversar com a população. Muito obrigado, obrigado Fernanda.